Vai ser de um lado e do outro, né? Que vai ficar estéreo. Vai tentando passar pra cá, né? Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês como faz uma ligação estéreo, né? Você quer fazer um sistema aí na sua casa, como se fosse um sub-off e dois alto-falantes estéreo? Nesse vídeo eu vou falar pra vocês, né? Eu sei que não sei se vai dar muita visualização, mas que pode ajudar. Tem muita gente que tá querendo fazer um sistema dentro de casa, né? E sabe da qualidade do estéreo. Então, eu vou ensinar pra vocês, né? Umas diquinhas aí que vai ajudar você. Peço a você que ainda não é inscrito aí no canal, vai escrevendo. E vamos lá, vamos lá e deixa seu comentário aqui embaixo, é muito importante. Vamos lá. Tem um vídeo que até mostrei, eu ligando aqui nesse play aqui da Tarampus, né? Que ele vem tudo aqui, ele vem com o conteúdo da distância, ele vem com o play aqui e tudo. Mas tem muita gente que não tem esse play, né? Não tem esse play e quer botar num modo de quatro canais ou até em dois modos, né? Por exemplo, tem outro modo aqui, eu vou ensinar pra vocês, viu? Não se preocupe, eu vou ensinar pra vocês também. Por exemplo, se você tiver outro modo aqui, só pro grave, né? Que eu boto esse aqui, um modo aqui só pra os dois alto-falantes e outro modo pro grave também eu vou ensinar pra vocês. Mas, primeiramente, vamos ensinar pra vocês como faz a ligação. Só lembrando, gente, se você quiser um sistema estéreo, o processador não vai ajudar nessa questão. Primeiramente, eu vou deixar uma coisa bem clara. Então, se você for usar um sistema estéreo, o processador não vai ajudar nessa questão. A não ser se você bote dois processadores de áudio, né? Mas, nessa questão só de um processador não vai estar estéreo, porque eu vou ensinar pra vocês uma coisa, ó. Quando vem aqui a entrada do play, né? O meu play tem um play da parte, se você tiver a placa MP3 também do mesmo jeito. A placa MP3, ela é estéreo, viu, gente? Só deixando claro que toda a placa MP3, ela é estéreo. Ela entra aqui, né? Se você for ligar no seu processador, ela entra aqui. Mas o processador, né? Os processadores do mercado também são assim. Não sei se o da Berg é assim. Mas, pelo menos, esse aqui e outros processadores desse mesmo formato é assim. No caso, ele entra estéreo, mas aqui é processado e sai mono. Aqui o processador só tem a função de você desligar esse lado A com o lado B. Com o exemplo, se você quiser só usar esse B aqui, ó, você pode desligar só ele ou aqui. Resumindo pra vocês, entra aqui estéreo, mas sai mono aqui, né? Mesas também de som, né? Acho que da Berg é estéreo, né? E a Expert também é estéreo, mas mesa da Tarampos e outras mesas do mercado aí, elas são mono também, viu? São mono. Só não é mono a Berg, se eu não me engano, e a Expert, mas as outras são mono, viu? Processador de áudio desse tipo aqui, ele é mono, viu? Como eu disse pra vocês, entra aqui estéreo, mas processado e aqui sai mono. A não ser que você use dois processadores. Aí, eu acho que você pode aproveitar a função, né? Botando aqui um canal de um lado, né? E outro processador do outro lado, né? Como se fosse o LR, né? A gente pode fazer assim. Resumindo, se você for usar um sistema, né? Como até falei no outro vídeo aí, se for usar o sistema estéreo, só com processador não dá certo desse tipo aqui, viu? Vamos lá, agora pros módulos. Então, recapitulando, se você for usar um exemplo, aqui é um Prime normal. Faz de conta que aqui é um Prime, né? Ou uma placa MP3 que já tem as duas saídas aqui. O que você vai fazer? Se você for ligar num sistema desse aqui, só no módulo, né? Esse aqui é de 800ms, né? Que é de 800ms. Por exemplo, você vai ligar o seu grave aqui nesse canal aqui, né? Em Bride, né? Que é o positivo e o negativo aqui. Faz de conta que você vai ligar. Aqui, mais ou menos, nesse módulo aqui, nesse Play aqui, tá desse jeito aqui que eu vou ensinar pra vocês. Como ele, não estou usando a saída aqui, mas é a mesma coisa, viu? Aqui, você vai usar o grave aqui, né? Botar o positivo e o negativo aqui em Bride, né? A do 4 Ohm, que vai mandar pro grave. Faz de conta. Aqui, manda 400ms. Aconselho você tiver um grave aí de 300, né? Fica legal. De 200, porque é sempre bom o dobro da potência. Era bom o modo de 1200. Pra um sistema pra tocar top, entendeu? Modo de 1200. O grave, se você tiver um modo de 1200, um modo de 400, é desse jeito. Você vai ligar o seu grave aqui. E o negativo aqui do seu grave, ó. Certo? Você vai aproveitar o Bride, que aqui você vai botar um cabo Y. Ó. O cabo Y é isso aqui, ó. É uma saída fêmea e duas marchas. Tá bom, as marchas. Ele dá zero pra ele, né? E aqui, se for subwoofer, você bota LPF. É muito importante você deixar aqui no LPF. Se você quiser que passe tudo, bota no Full. Mas pra subwoofer, né? Eu não aconselho botar em Full. Só se for o Offer, né? Aquele grave seco. Mas se for subwoofer, eu deixo aqui no LPF, que passa as baixas. Aqui no ganho, aqui depende muito do som, né? O jeito que você vai botar. Mas resumindo, você faz isso aqui. Usa, é, conecta seu grave aqui. Tem até o filo do grave aqui, ó. Positivo e negativo. Você conecta aqui no Bride. Aí os seus dois alto-falantes. Por exemplo, você vai usar duas caixas do Mini System. Faz de conta que aqui é duas caixas do Mini System. Aí você vai botar uma caixa do lado, uma caixa do outro. E o subwoofer, só um exemplo, né? Que eu já vi no Somos Escritos. Aí você vai... Aqui é quatro homos, cada um. Quatro homos, quatro homos. Aí você vai pegar um alto-falante. Um alto-falante você vai botar aqui no positivo. A perna do mesmo alto-falante você vai botar aqui no negativo. Aí você vai pegar o outro alto-falante, né? Você vai pegar aqui, ó. Positivo do segundo alto-falante. Positivo aqui. E o outro negativo aqui, viu? É mais ou menos desse daqui. Até botei aqui. Específico. Ó, esse aqui é do grave. Aqui é de um alto-falante. E aqui é do outro, viu? Então você vai... Você tem dois alto-falantes. Tá até aqui dois alto-falantes. Você vai pegar aqui positivo. E o negativo do alto-falante. Aí você vai pegar o outro alto-falante. Positivo. Tá até aqui, ó. E o negativo do outro. Aqui, ó. Questão positivo e negativo. Tem até vários vídeos que eu ensino pra vocês como é que faz a ligação, certo? E aqui você vai pegar, gente, que é o seguinte. Vai ser diferente a ligação, ó. Ó, em vez de você conectar aqui pra ficar estéreo, vai ser diferente. Você vai pegar aqui, de um lado aqui da perna, ó. E vai conectar aqui, certo? Desse jeito aqui, ó. Um bridge. Vai ser diferente. Quer dizer, do bridge não, né? A ligação vai ser essa, do cabo Y. Aí você tem que ter outro cabo Y pra aproveitar o 100% do estéreo, né? Aí você vai ligar aqui do outro coisa e vai aproveitar aqui, ó. No caso, ele vai sair de um lado e do outro, ó. Aqui, ó. Aqui é estéreo, né? No seu play. Deixa eu conectar aqui, ó. Bota um cabo. Um exemplo, você usa seu paio desse jeito aqui, né? Pega o cabo. Tá entendendo, gente? Tá o cabo. Aí você vai conectar um lado, vai pro lado e o outro, entendeu? Aqui o grave você não vai perder nada e vai ficar estéreo ainda. Porque aqui, aproveitar de um lado e do outro também vai conectar. Porque tá dos dois lados aqui, ó. Também vem pra cá o estéreo também, né? As duas pontas vêm pra cá. Um lado vai ficar de um lado, né? E o outro vai ficar do outro. E como aqui é bridge, aí você não vai perder nada. Ligando nessa ligação aqui, ó. Aí você vai pegar aqui, ó. Conectar aqui. Do bridge aqui. Porque eu tô só com uma mão aqui, peraí. Ó, gente. Desse jeito aqui, ó. No meu fórum, eu mostrei pra vocês. Um cabo aqui, ó. Vai ser de um lado e do outro, né? Que vai ficar estéreo. Vai tanto passar pra cá, né? Por uma saída, quanto pra outra. Vai sair tudo legal. Se você fizer isso aqui, ó. Um exemplo. Se você fizer só com um cabo aqui, ó. Faz de conta que você botou só um cabo. Eu boto aqui. Então, só uma saída vai pro grave, entendeu? Desse jeito aqui que eu vou mostrando pra vocês, ó. Só uma saída vai ficar pro grave. Aqui não vai ficar estéreo. Entendeu? Se você fizer isso aqui. Botar só do lado. O bridge, né? O cabo vai ser do lado. Você tem que botar aqui do outro lado aqui, ó. Entendeu? Desse jeito aqui, ó. Pra sair tudo ok. Como se fosse estéreo pra você aproveitar. Certo, gente? Desse jeito aqui. Cruzada, como se diz, né? Cruzada pra dar certo. E aqui nas altas, um exemplo. A 3 e A 4. Que é as altas, né? Você vai botar aqui no HPF, né? Que vai passar de 90 Hz. Esse módulo aqui passa 90 Hz pra cima, né? E o sub-over, né? Com o LPF. Ele vai passar de 90 Hz pra baixo. Entendeu? Fica mais ou menos desse jeito aí. Aqui a ligação. É pra você fazer essa ligação estéreo só com o amplificador. É um vídeo bem simples mostrando pra vocês como é que faz a ligação. Aí sai totalmente estéreo. Que eu já fiz até no módulo 400. Essa ligação me deu super certo. Agora vamos ensinar pra vocês como faz se você tiver outro amplificador aqui. Vamos lá. E agora pra ligação pra você que tem outro amplificador aqui. Faz de conta que você tem outro amplificador que você vai usar no grave, né? E esse aqui vai ser pra esses dois alto-falantes aqui. Faz de conta que aqui é um modo de 400 ms. Só lembrando, gente, que esses alto-falantes aqui, fica uma dica aí pra vocês. É muito bom, cara. Nas altas, nas baixas. Você pode ter certeza que o alto-falante é top. Tem uns águas, águas dozinho. Cara, é super respeitado esse módulo aí. Ou quer dizer, esses alto-falantes. Eu vou botar até um vídeo mostrando aí pra vocês como é que ele toca, cara. Toca bom demais. Se você quiser usar até pra eles, só com eles mesmo. É tipo aqueles alto-falantes de mini-sexta, né? Toca uma qualidade absurda. Mas vamos mostrar aqui pra vocês como é que faz a ligação. É que você vai usar um modo para o grave e um modo para as altas aqui. Só lembrando que esse alto-falantes aqui é mil e... Quer dizer, mil não. É 120 ms, né? Aconselho você botar... 125 ms, quer dizer. Aconselho você botar o dobro da potência, né? Se você tiver um modo 400, vai tocar legal ainda. O modo de 800 é bom que já é grande, né? Como é que você vai fazer essa ligação? Presta atenção. Se você não entender alguma coisa, é só voltar ao vídeo, viu? Não olha pra essa filha arada aqui, não. É só mostrando pra vocês, se você tiver um parne, como é que você vai fazer. Ou a placa MP3, como eu falei. Você vai pegar um cabo RSA pra você fazer essa ligação estéreo. Vai botar aqui, conectar aqui, ó. Presta atenção. Se não entender alguma coisa, é só voltar ao vídeo. Tá aqui. Aí não tem como você botar uma saída pra cá, pra esse modo, e outra saída pra outro modo. Porque não vai ficar estéreo, entendeu? Porque aqui é estéreo, né? Lado R e lado L. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar... Aí você tem que ter mais cabos, né? Cabo Y. Você vai pegar um cabo Y, né? Fêmea aqui. Dois machos aqui. Você vai conectar numa ponta. Que com a mão aqui é complicado. Pera aí, gente. Eu vou fazer aqui, pera aí. Ó, mostrando aqui pra vocês. Você vai pegar um cabo Y. Vai conectar aqui na ponta do seu rádio aqui, ó. Desse jeito aqui. Vai pegar outro cabo Y, então vai conectar aqui na ponta aqui, ó. Certo? Aqui é seu... Seu painzão aqui. Vai sobrar duas pontas aqui. Vai ficar melhor. Você vai pegar, um exemplo, essas duas claras aqui. Tá entendendo? Você vai pegar essas duas claras aqui. Claras, ó. Aí você tem que ligar. Vamos dizer, pra alto-falante e brilho aqui. Pás altas, né? No caso, esse modo aqui vai ser pra alto-falantes, né? Por dois alto-falantes. Vai pegar, ligar o alto-falante aqui. Positivo e o negativo. E aqui outro bridge, positivo e negativo. Né? Que até dá certo a questão da impedança. Aí, como é que liga aqui, né? Você vai perder se você usar essas duas saídas aqui. O que é que você vai fazer? Você vai pegar mais dois cabo Y, né? Dois cabo Y você vai conectar aqui no seu... No seu play aqui, ó. Seu play não. No seu modo, ó. No cabo Y aqui, o modo. Vai pegar outro fio aqui, ó. Tivo e negativo. E aqui já pode ligar assim. Esse aqui já pode fazer essa ligação, ó. Mostrando aqui pra vocês como é que faz, ó. Aí você, pra aproveitar 100%, você vai pegar... Aqui é dois modos, né? Mostrando pra vocês. Você vai pegar... Um exemplo... A ponta mais clara aqui. Você vai conectar aqui, ó. Aí vai pegar o outro cabo. Tá vendo? O outro cabo aqui do seu play. Você vai conectar aqui um exemplo. Pra não deixar... Eu vou deixar aqui todo da... Dessa cor mais clara. Então, se você quiser botar outra cor, pode deixar. Desse jeito aqui, ó. E as outras pontas que sobraram, você vai usar no seu outro amplificador, né? Como você diz, pro grave. Então, vai mandar tipo estéreo pro grave. E aqui fica estéreo também pro módulo. Tá entendendo? Essa ligação. Faz de conta que aqui é seu amplificador. Aí a questão do ganho, né? Do volume. Você regula bem. Entendeu? Aqui tem a questão de você regular no ganho e tudo. O volume aqui e tudo. Mas é que você tiver um módulo de... O que eu aconselho se você for fazer um sistema desse aqui. Pra um grave de 500ms. Você botar um módulo de 1000. Pra sobrar ali, viu? Porque se eu acho que isso for menos, né? Menos que a potência, vai ficar ruim. Então, se seu alto-falante for de 500ms. Bote um amplificador de 1000, 1200. Entendeu? E você vai usar essas duas que sobrou aqui pra lá, viu? É mais ou menos dessas daqui. A gambiarrazinha. Não é gambiarra não. Isso aqui é certo, né? Fica tudo arrumadinho depois. Mas é a ligação certa. Pra quem quer fazer um sistema estéreo. Viu, gente? Espero ter ajudado. Esse play também aqui faz essa função também. Pra assistir tudo, né? Você economiza. Eu sempre digo. Que é a questão da economia também. Porque ele já vem com amplificador aqui dentro, né? De 400ms. Vai ver com o cotor longa distância. Já vem tudo pronto. Até a fiação aqui. Claro que você tem que usar um alto-falante bem menor, né? A potência. Mas acho que no futuro, Atarão, você vai fazer um play aí de 800. Quem sabe, né? Aí vai ver que você requer pressão. Mas mesmo assim, eu tô liguei só com esse de 400ms, né? Um sistema desse aqui tocou bastante, cara. O grave é que eu não senti uma pressão, né? Mas foi bem legal. Podia ter também uma chavinha aqui, né? Do volume. Do volume de cada via, né? Que é que isso aqui tem. Não é alguma coisa que eu senti falta. É do ganhozinho pra cada via, né? Podia ter. E aqui só tem as chavinhas da PF e LPF, né? Fica essa dica aí. Patarampos. Espero ter ajudado, né? É um vídeo bem simples. Mas que pode ajudar você que quer fazer um sistema estéreo. Tamo junto e até o próximo vídeo.